Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje eu me falo aqui a respeito do kit Airbowl, isso mesmo, que atira chuncos também. Pessoal, vamos lá então falar algumas curiosidades. Temos aqui um novo kit, você pode comprar separado também, tá? É o cano 9mm para tirar flechas, a ponteira, o briche, o percursor 9mm e o nosso novo supressor, ok? Então vamos fazer a substituição aqui, bem rapidinho. Essa aqui é a caçadora modelo 2023 já, então vocês vão ver algumas facilidades que temos aqui para você colocar aqui o kit Airbowl. Ou seja, quem tiver caçadora, qualquer caçadora com frame de 295mm, esse frame aqui, pode ser da antiga, pode ser da nova, mas se for o curto vai servir, tá bom? Mas é muito simples fazer essa substituição. Você tendo o percursor de 9mm, você pode usar hoje uma válvula chinesa dessa daqui mais barata, tá? Você pode usar essa daqui, ó. Você vai trocar o percursor, fazer o reparo e tá aqui um percursor 9mm. E você pode utilizar agora na caçadora ou mesmo na Tiger. Vamos lá então. Então, é muito simples fazer a substituição, pessoal. Você faz a retirada do cano, esse cano aqui é um cano 5.5. Retirei o cano 5.5. Você retira o seu cilindro. Retirou o cilindro. Como você retira o briche, ó. Puxa o briche para trás e ele vai sair, ó, da sua mão. Bom, o que você vai ter que fazer agora? Que é importantíssimo. Colocar o briche de 9mm. Ó. O briche de 9mm já tá aqui, ok? Segunda coisa. Colocar o cano. Coloquei o cano 9mm, tá bom? Agora tem um detalhe aqui que é muito importante. Hoje, nossas frames, os nossos kits, não precisa comprar a bucha redutora mais. Você utiliza a própria bucha redutora da válvula chinesa, tá? Você vai pegar a bucha redutora. Vai armar aqui, ok? Tá armado. Você vai vir com a bucha chinesa original. Coloca aqui, ó. Tá vendo aqui? Colocou. Fecha o briche e efetua um disparo. Pra ela chegar no ponto. Ó. Tá vendo? De novo. Chegou. A bucha tá instalada. Arma ela. E coloca a válvula chinesa, tá? Pronto. Eu tenho uma 9mm aqui pra tirar flechas, tá? Prontinha pra tirar flechas, ok? Vou mostrar pra vocês também o nosso supressor universal. Nosso supressor universal foi feito por design qualquer calibre. 5.5, 635, 762 e 9mm, tá? Ele é feito modularmente. Tem uma parte que é um tubo oco, tá? E aqui vem os abafadores aqui, tranquilamente. Aqui, ó. Sossegado. E... Tá pronto. Bem facinho de instalar. Esse aqui é um cano liso, né? Que é feito pra tirar flecha. Isso aqui é uma válvula chinesa retrabalhada pra colocar o percursor de 9mm, tá? Quando você fazer a aquisição, você vai comprar o percursor, o briche e o cano e o supressor. Tudo pode ser comprado separadamente, mas se quiser comprar o kit, tá aí. Tá pronto. Sossegado. Tá prontinha. Fechou. Tá funcionando a sua 9mm aqui pra você atirar chumbo ou você atirar flecha da maneira que você quiser. Tá? Arma curta. Essa válvula chinesa retrabalhada, ela gera em torno de 120 joules com chumbo de 80 grams, se eu não me engano, 82 grams, tá? 120. Eu sei o seguinte, ela não passa de 130 joules com essa válvula, tá bom? Você pode comprar a nossa válvula também, que gera muito mais energia. Não tem problema algum, já vai ficar pronta. Mas se você quiser uma válvula mais barata, você pode comprar essa válvula da China. Se você colocar o nosso percursor, vai resolver o seu problema tranquilamente, tá bom? Tá aí, ó. Prontinho. Ok? Show de bola. Muito obrigado e até a próxima. Bom, pessoal, vamos fazer o teste aqui. Vamos fazer o teste aqui de supressor aqui, ó. Segundo estágio. Nem tá na potência máxima aqui, poderia colocar. Chumbo de 75 grams. Não faz barulho. Não incomoda ninguém. O barulho que faz é que bateu na capa lá. Isso aqui foi uma esfera, uma arma leve, porreta dessa. Tá, pessoal? Lembrando que isso aqui é a válvula chinesa, tá? Mas supressor tá bom pra c**** de bom. Levinha. Olha aqui. Tirar na espera a noite com visão noturna, ó. Ah, não erra não. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau.